O que é o desencarno do nosso querido Chico Javier? O que é o desencarno do nosso querido Chico Javier? O que é o desencarno do nosso querido Chico Javier? O que é o desencarno do nosso querido Chico Javier? Não era leio à política, absolutamente. O Chico era uma pessoa politizada, tanto que todos os presidentes o visitaram, passaram por ele, conversavam. Mas o Chico tinha uma posição muito importante como líder, que ele era nosso, é mostrar a responsabilidade do religioso e do político. Nós tivemos religiosos políticos, o Dr. Bezerra foi um, mas ele durou pouco tempo. Ele tem que retirar-se da política. Por quê? Ele entrou nela exatamente para ajudar mais e percebeu que ele nem podia ajudar e estava correndo risco. Então, qual é? Eu fiquei com muita documentação do Joaquim e, entre essa documentação, eu encontrei uma carta que eu não pude publicar no livro que eu escrevi. Por que não publiquei? Porque a pessoa a quem a carta era indicada, ela ainda estava viva. Eu não tinha o direito, porque o Chico pediu nesta carta, porque o Chico fazia umas reuniões mediúmicas, em Uberaba, uns sábados de manhã, onde reunia os amigos. E um companheiro da Fiesp, amigo de Joaquim, pediu ao Joaquim que pusesse o nome dele, perguntando que ele queria candidatar-se a uma vaga como deputado aqui por São Paulo. E tinha um cargo grande dentro desse núcleo espírita. A carta é belíssima e mostra esta responsabilidade entre a pessoa que ele não poderia unir os dois cargos, como religioso e dentro da política. Por quê? É realmente muito difícil servir a Deus e a mamãe. Está no evangelho. E nós vemos, ele enfrentaria coisas terríveis. E até onde nós podemos afirmar que nós, por exemplo, resistiríamos à tentação do dinheiro. Nós estamos falando agora de pastores. Mas e nós, espíritas, dentro do cofre, reduzindo o ouro, será que nós íamos servir a Deus ou a mamãe? Então, é difícil. São cargos muito difíceis. Nós não vamos com crítica, mas aquele que se candidata tem que pensar nisso. A tentação estará todos os dias aos seus pés e todos os dias no seu momento de vida, nos dois lugares. Precisa ver se ele terá força suficiente de ceder a mamãe e ficar com Deus. Então, é difícil contar as duas. O que o Chico diria? O que está na carta? E ele pediu, não divulgue esta carta, mas aconselhou o companheiro a ficar com o candidato dele, que era Jesus. Doutor João, no passado, nós importamos Kardec. Hoje, exportamos Kardec para os cinco continentes do planeta. Por meio das obras do Chico, mais de 450 psicografadas, que vieram expandir a codificação doutrinária. O Espiritismo está completo ou será ampliado? O Espiritismo é jovem, por demais. O livro Nosso Lar, ele tem duas introduções. A primeira introdução de Emmanuel, porque Emmanuel era o grande responsável, o mentor de todo o trabalho, em contato com o Chico. E a segunda introdução é do próprio Granuís. E eles dizem que a doutrina espírita apenas inicia o trabalho de descoordinar o mundo espiritual para os encarnados. Com o objetivo fundamental de responsabilizá-los nas atitudes, porque a lei é a cada um segundo as suas obras. E educar-nos. Educar significa formar hábitos. E Kardec pergunta ao grupo do Espírito da Verdade. O que significa educar para o bem? Formar bons hábitos. Gente, nós estamos no início de tudo. Falava com a doutrina, como ela comentou, há pouco, que nós ainda não aprendemos o básico dos dez mandamentos. Nós ainda não sabemos fazer com as mãos e fazer com a boca. A lição de hoje, o que a doutrina me olhou, me dirige um olhar, porque era exatamente um dos temas que a gente falava. As ações, a gente ainda não domina. Como é que pode? Nós ainda estamos começando agora a engatinhar no processo educativo emocional. E o processo do pensar são os três fatores que a gente precisa dominar. O fazer, o sentir e o pensar. Nós estamos no dia de tudo isso. A doutrina espírita está simplesmente iniciando todo o trabalho. é volumoso para nós, tem muita coisa para fazer, mas tem gente que não leu nada, não estudou nada, e diz que o Espiritismo está ultrapassado. Então, precisamos ver Kardec, precisamos ver Jesus, e fazer aquilo que está escrito na entrada nesse círculo. Unir Jesus e Kardec e praticá-los. Doutrina espírita, é só começar. Paulo, o que o Espiritismo perdeu com a ausência física do nosso Chico nesses 20 anos? O que o Espiritismo perdeu? Nós perdemos um mestre, nós perdemos um amigo, nós perdemos um instrumento digno de trabalho que nos inspirava a trabalhar. Porque é seguir os ensinamentos do Cristo. Se Chico Xavier fez alguma coisa, foi seguir estritamente os ensinamentos de Jesus Cristo. E, acima de tudo, os ensinamentos de Kardec. E ainda tem uma coisa muito interessante, porque Emmanuel, que era o mentor e espiritual do nosso querido Chico, disse, Emmanuel, abençoou um momento da minha vida, eu negar a você, Jesus ou os ensinamentos, vocês se esquecem e fiquem com Jesus e fiquem com Kardec. Isso é muito profundo, porque a reforma íntima é importantíssima para todos nós. Eu sempre costumo comentar com as pessoas, dizendo que muita gente vem para a doutrina buscando as manifestações, na realidade, isso já passou. O mais importante da doutrina é a renovação íntima de cada um de nós. E o Chico pregava isso profundamente, que ele dizia, eu não exijo de mim nada de ninguém, mas eu exijo de mim a cada dia me tornar uma pessoa melhor. Tudo vem de encontro com as palavras que o doutor João disse agora há pouco. Quer dizer, a reforma íntima, ou julgar, não julgar, escutar, escutar a nossa consciência, passar pelo trigo da nossa razão. Chico nos faz muita falta. Faz falta não só a presença dele, mas acima de tudo o seu eterno coração. E graças a Deus nós sabemos da presença dele em nossas vidas, de todos nós. Porque quem segue Jesus ama a tudo e a todos. entendendo que, na realidade, nós somos uma família universal. Por isso que os cristãos se chamavam de irmãos. Dona Nena, aqui tem uma pergunta que parte dela a senhora já respondeu agora há pouco, mas tem uma parte que a senhora não respondeu e não falou ainda. A pergunta é a seguinte. Dona Nena, a senhora conviveu com Chico durante muitas décadas. Ele era político. Ele achava que a política tinha espaço na religião. Por que ele recebia tantos políticos? Por quê? Ele recebia tantos políticos. Porque eles precisavam muito. Você imagina, quando ele recebia um político e ele achava, por exemplo, que ele podia subir um cargo, quantas pessoas dependeriam dos atitudes que essa pessoa tem em suas mãos? Quem precisa mais? Aquele que manda mais. Então, o Chico atendia, mas ele não se escravizava a eles. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Nessas décadas, eu realmente deveria ter aprendido mais, mas um pouco eu aprendi. O Chico foi convidado pelo filho de Lauro Natel a que ele fosse conhecer o pai no palácio aqui em São Paulo. E o Chico não se furtou a esse convite. Ele foi ao palácio, fomos tomar um cafezinho com o Lauro Natel, conversaram muito, eu participei da conversa, muito interessante, e passou a noite e viemos para casa. Depois, naturalmente, como acontecia sempre, as pessoas ficaram encantadas com o Chico. Então, a secretária do Lauro Natel não dava mais sossego. Ela queria mais e mais entrevistas com o Chico. Mas, aquilo que nós dissemos no início, o Chico atendia, mas não se escravizava aos desejos de ninguém. Então, ele dizia, Nena, eu não posso receber, que eu não quero voltar. E eu tive problemas homéricos, quando ela sabia que o Chico estava em São Paulo, e ela usava o nome, exatamente, do governador para entrar em casa. Eu tive que ser dura com ela e dizer, a senhora não pode entrar, porque a calçada onde a senhora tocou a campainha, eu pago os impostos, mas a casa é minha e eu não vou abrir a porta. E o Chico era assim, era não, escravizado a político nenhum. O Juscelino Biché que passou por ele, passaram todos governadores, muitos políticos vieram aqui à noite, nos dias de autógrafo, o Chico recebia. Mas, o Chico nunca fez campanha para político nenhum. O que muito espírita hoje faz na internet, que eu tive que repreender, aqui até na casa. Se tiver cargo, não pode fazer campanha política, porque representa uma figura da União. Então, ele era muito politizado, mas não se escravizava em nenhum partido. Doutor João, o que o Chico nos diria se estivesse encarnado neste ano tão difícil de pandemia, pobreza extrema e ano eleitoral? Muito boa. Que nós estamos numa fase de transição, estamos correndo aquilo que nós contamos. A nossa irresponsabilidade deu o que deu. Brincar com a política, brincar com aqueles que comandam multidões. Tomar, como diz a dona Nena, e nós temos no livro o Mundo do Espírito da André Luiz, uma orientação das nossas atitudes quanto à política, que é a lição número 10, o Espírito é diante da política, que é simples, como que o Mundo é, que diz assim, você tem a responsabilidade da melhor escolha. Você tem a responsabilidade de vigiar a sua escolha. O que nós temos hoje em dia, em termos de nós? Nós temos uma atitude de que alguém vai fazer por nós. E não queremos ter trabalho, isso é uma atitude preguiçosa. Nós temos uma democracia chamada delegativa e não participativa. Nós temos que ser participantes daquilo que a gente faz. Mas o que a gente faz? Formulamente, eu cuido só de mim. Então, se eu largo na mão de outro, tomando conta de tudo, e ainda me divirto com aquilo, me tomo de não desinteresseiras, e não com um objetivo maior, quando eu vejo o desastre de determinadas pessoas e atitudes, e ainda vou lá e dou apoio àquilo, Ah, mas é o lado menos pior. É o lado que tem coisa boa ali. Falava com Emmanuel também há pouco. O livro dos médios nos ensina como reconhecer um espírito, a sua qualidade e elevação e confiança. É verdade. Mas nós esquecemos que todos nós somos espíritos encarnados, então a gente precisa saber a qualidade daquele que a gente ouve. Confiabilidade daquele que a gente ouve. E peso daquele que a gente ouve. Os conceitos são básicos. Se usa a palavra chuvas, desculpa, senhor, não estou fazendo fala tendenciosa a isso ou a aquele. Se usa a palavra chuvas, se as atitudes são coerentes, se usa de violência, gente, não nos serve. Agora, o que a gente vai fazer? Eu me escolhi? Eu aguento aquilo que eu escolhi? Compromisso é compromisso. Não é compromisso só dele, é compromisso meu que coloquei o nome dele. O estilo de isso não é nosso. Escolha a melhor para ter o melhor. Infelizmente, você mora numa coletividade. Pague o preço disso. Paulo, no meio espírita, se noticia que o grande mentor do Chico, Emmanuel, está reencarnado. O que se sabe disso? Essa pergunta era boa para a dona Nena. Pessoal, o que importa, eu vou falar sobre a minha ótima, o que importa é a mensagem que o Emmanuel deixou através do Chico. Ele está encarnado, muita gente comenta, muita gente, até a dona Nena já comentou, sobre a reencarnação de nosso querido Emmanuel. e muita gente diz que ele veio não até nem para a doutrina, ele veio para a educação, que é o que se comenta. Enfim, mas o que importa é a herança, é aquilo que Emmanuel deixou. O que ele vai ser daqui para frente, nós vamos ver no futuro. Talvez, talvez eu veja até tudo da parte do mundo espiritual, no meu caso, ele é jovem, e parece que ele é um músico jovem agora. Mas o que importa é a licença do trabalho do Chico através do Emmanuel. É o que ele deixou, é e eu não sabia. O que ele deixou é que não nos importa hoje. É os seus ensinamentos, o futuro. Só terceiro. Olha, respondendo as perguntas de doutor João, e todas estas que vieram, se Emmanuel está reencarnado, e o Chico disse que estaria, antes de desencarnar, ele falou, ele pode muito bem vir aonde tanta falta nos faz aqui no Brasil, na parte de educação. Não precisa ser espírita, mas vocês já pensaram como nós precisamos de um bom educador. é uma falha tremenda que nós temos. Então, por que pensar que Emmanuel pode estar agora no centro, fazendo palestra, por que? Depois de tudo que ele nos deu. Ele pode ser um excelente educador, pode estar na saúde, em tantos lugares, tanta brecha que nós temos, não é, doutor João? Dona Mena, agora eu posso enrolar de novo. O Chico se preocupava em passar algum tipo de conselho ao movimento espírita? O Chico se preocupava em passar. Mas o Chico só fez isso a vida toda. a todas as pessoas que ele atendia, ele sempre deixava uma mensagem no movimento espírita. Agora, é tal história, a pessoa, às vezes, ouvia e não fazia, né? Ou esquecia o que o Chico falava e só redia o que ele queria. O Chico toda a vida fez isso. Sempre que ele estava com uma pessoa e a pessoa pedia um conselho, ele não se furtava a encaminhá-lo. E tá. Então, o Chico toda a vida fez isso. Doutor João, as organizações religiosas, como quaisquer outras, precisam do dinheiro para subsistirem. existirem. Ou não. Ou o espiritismo vê esse ponto de vista. Também, outro assunto que foi conversado com a dona Bíblia, veio ali, pelo menos, de passagem, já, de outras vezes, também. E vocês têm casas espíritas fechando. Por falta de dinheiro. É, assim, a casa espírita paga luz, paga funcionário, funcionário. Então, ela sobrevive de nós. Mas a casa espírita não sonha em grandes coisas. Nós precisamos de uma casa espírita enxuda, mas que tenha condição de sobreviver. As pessoas também estão passando por dificuldades, mas cada um pode contribuir, sim. A casa espírita, nossa casa, não sei, eu tenho autorização para falar isso, mas eu vou falar, ela tem um sistema de noação para aqueles que são voluntários. Não se estabelece valor, cada um dá o que pode. Mas, se cada um der um pouquinho, a casa espírita vai respirar melhor e produzir melhor. Porque nós precisamos de equipamentos, como a gente tem hoje em dia. O nosso equipamento aqui é relativamente novo, mas, há uns dias atrás, mostrou as suas deficiências já na tecnologia. Então, assim, precisa de dinheiro sim, mas não existe uma imposição, mas existe uma oportunidade de ajudar. Nós temos grandes instituições que estão passando por profunda dificuldade. Infelizmente, a doação não chega a suprir aquilo que se precisa. Ninguém quer enriquecer uma casa ou fazer coisa grande ou forte. Precisa manter aquilo que já tem. Paulo, na vida do Chico, todos querem ser amigos do rei na hora das fotos, mas e no trabalho da divulgação espírita? Todos estão apostos? essa pergunta é extremamente profunda. se todos estão as respostas, pessoal, depende exclusivamente da atitude de cada um. O ideal é que sim, mas cada um responde pelas suas obras. o Chico procurava se cercar de bons amigos, eu tenho um grande amigo que editou vários livros de Chico Javier, nosso querido amigo Rubens, mas depende de cada um. O ideal é que a moral a gente fala mais alto nesse sentido, não é verdade? Não sei. Doutora Nenar, a pergunta é seguinte, será que o Chico Javier está dirigindo ou ajudando a dirigir o Brasil junto a Ismael? O Chico era muito patriota. Eu tenho, por exemplo, ele dizia que ele queria reencarnar e voltar aqui no Brasil, mas vamos usar de lógica, o planeta é muito grande, e o Chico deu uma cota de sacrifício, de renúncia, de trabalho imensa aqui no Brasil. Aquela pergunta depois que nós perdemos o Chico que foi dada ao Paulo, eu acho que nós não perdemos o Chico, eu não perdi o Chico. Quem tem isto todos os dias na mão tem Chico no coração. o Chico deixou um patrimônio imenso aqui no Brasil. Eu acredito que no mundo espiritual tanto Ismael como a cúpula maior tem a ele tarefas enormes. Quantas vezes eu vi o Chico, o Chico veio, o Chico faz, o Chico acontece. será que o Espírito que fez tanto, que deu tanto, esteja escravizado ainda neste pedaço de terra maravilhoso que ele tanto amou? Mas ele ama o planeta e o mundo espiritual ama as leis divinas. Ele deve ter uma estrutura no mundo espiritual muito grande. ele amava o Brasil, mas ele não deixava de reconhecer que o brasileiro era muito acomodado. Certas palavras que eu não vou repetir era da imaturidade do brasileiro. Imaturidade não só intelectual, não. É até ingenuidade, bondade, mas ingenuidade. E como ele dizia no céu não tem lugar para ingenuo. E o Chico não era ingenuo. Um pouco da vigilância dele eu aprendi. Devia ter aprendido mais, porque foram décadas, mas muito ele aprendi. Ele dizia mesmo, eu tenho que saber. Então, no céu não tem lugar para ingenuo. A gente deve aprender. E no mundo espiritual, o Chico deve ter uma elevação tão grande, tão grande, que quando a gente pega um livro destes, ele está vivo em nossa alma, em nosso coração. Doutor João, tem-se notícia de uma próxima reencarnação do Chico que ele próprio tenha recebido enquanto encarnado? Que eu tenho conhecimento, não. se a dona Helena tem, eu não sei, de uma próxima reencarnação do Chico. Olha, gente, tem uma, no livro Missionários da Luz, do nosso André, psicografia do Chico, tem uma citação que diz assim, existem dois tipos de reencarnação. Uma reencarnação, que é uma reencarnação menos importante, que é chamada simples esforço evolutivo. E existe uma reencarnação chamada regeneradora. A reencarnação regeneradora, ela merece planejamento, a participação daquele que vem para cá. Existe toda uma estrutura de uma reencarnação regeneradora e quanto mais ampla é a área de influência daquele espírito que vem numa encarnação regeneradora, não só para si, mas para o amplo e esse amplo pode ser um país inteiro, uma nação inteira. E o Chico fez muito mais do que isso. Quando a gente fala de Chico e Brasil, a primeira pergunta foi Chico e o mundo? Os livros estão sendo mandados para fora e as coisas vão crescendo numa amplidão. Chico não parou, Chico plantou para frutificar para muito mais. Então, Chico veio numa reencarnação regeneradora. Uma reencarnação regeneradora merece um planejamento de estrutura. Quando Kardec recebeu as comunicações, ele falou da invasão planejada dos espíritos. O que significa isso? Que veio Kardec, mas veio toda uma estrutura para suportar Kardec, para dar o reforço para que ele não caísse. Veio Chico, veio toda uma estrutura para dar reforço ao Chico. Ainda que ele aparentasse e está abandonado sozinho lá nos interiores protegidos das Minas Gerais naquela época. Então, assim, uma encarnação regeneradora de tal monta. E Chico não foi um médium tarefeiro como é 99,9% dos médiums. Ele é um chamado médium missionário. isso não faz assim de menos do outro. Então, não queremos. Tem muita gente esperando que Jesus reencarne novamente. Que Chico reencarne novamente. Está tudo aí para nós. O que que eles nós não aprendemos o que eles falaram, não praticamos o que eles falaram. Para que mais? Ou seja, tem uma mensagem para falar em perder o Chico. Tem uma mensagem no livro Pão Nosso da coleção Fonte Viva que chama Separação. Pesquisem agora. E Emmanuel inicia com Jesus quando ele estava partindo e os seus apóstolos ficaram mas por que que o senhor vai embora? E ele responde a mim me convém que eu vá. Por que porque vocês precisam aprender sozinhos? Vem e dá o ensino e larga o discípulo aprendendo. Então a gente quer de volta o tutor. Nós queremos um salvador. Nós queremos aquele que vai fazer por nós para ficar pinturado nele quanto tempo. Então vamos fazer a nossa parte. Está tudo aqui gente. Nós precisamos estudar e preparar essa é a grande regra. Paulo como é que podemos apresentar o trabalho do Chico Xavier aos que chegam agora ao espiritismo? Apresentar através dos seus próprios livros. O Chico dizia que ele tinha filhos. Os filhos dele eram amigos dele. Todo trabalho que o Chico deixou é a herança dele. como o Dr. João acabou de falar se a gente pensar parar para pensar é uma herança que nos foi dada mas que nós temos que aproveitar. E esse aproveitamento depende único e exclusivamente de cada um de nós. O Dr. João acabou de falar da muleta como se nós precisássemos de uma muleta. Nós não precisamos de uma muleta. A gente não precisa se apoiar em ninguém. Nós precisamos voltar para aprendermos e melhorarmos a nós mesmos. Nós somos os artífices de nós mesmos. Nós temos que aproveitar o Evangelho e todos os ensinamentos que os Espíritos nos têm dado para a melhoria única e exclusivamente de cada um de nós. Mas isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. Existe uma coisa que o pessoal fala na internet e muito a gente comenta que existem duas decisões a cada dia. Você está bem ou está mal. Essas decisões dependem única e exclusivamente de cada um de nós. O fato de nós queremos crescer muita gente fala do jete aqui na casa do estudo nós precisamos desenvolver o ensinamento. Jesus já nos ensinava a verdade e vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade. Lá no livro dos Espíritos tem uma mensagem muito bonita de Santa Cruz que diz um sábio da antiguidade dizia conhece-te a ti mesmo. E nós procuramos mais conhecer os outros do que conhecermos a nós mesmos. nós procuramos apontar os dedos para as pessoas quando na verdade tem três dedos apontando para nós. Nós procuramos julgar mais os outros esquecendo que temos que julgar primeiramente os nossos próprios árvores. A partir do momento que nós nos convencemos disso nós passamos a ser críticos de nós mesmos. Tomar cuidado com os nossos pensamentos com as nossas palavras com os nossos árvores. esse é o sentido da reencarnação. Nós estamos aqui para evoluir para nos tornarmos melhores do que cristãos. E isso não depende do padre não depende da dona Helena não dependia do Chico depende única exclusivamente de quem de cada um de nós porque nós somos os artigos de nós mesmos nós precisamos nos autoconhecer nos autoavaliar e quando nós começamos a ser críticos de nós nós passamos a ter um sentido da razão. É isso. Doutor Manena, o governo americano endureceu a lei do aborto num país de maior democracia do mundo. Democracia e religião são opostas? Às vezes se fala em democracia mas era nem tão democrático era. Então se usa o nome. Agora o problema do aborto é uma responsabilidade muito grande e nós temos um especialista que vai falar muito melhor do que eu aqui sobre ele porque é uma responsabilidade não é do dirigente não. Se nós tivermos uma moral e uma educação realmente a antes de aprender a ter relações nós teríamos muito mais cuidado e praticá-lo. Mas eu gostaria que o doutor João respondesse a essa pergunta. Eu vou pedir doutor João tem uma outra pergunta que mais ou menos encadeia com essa e eu vou te fazer porque eu acho que aí vai ficar a amplitude da sua resposta ele ficará ali. Eu quero que ele fale porque ele conhece bem a opinião de André Luiz. A pergunta é o seguinte aqui no Brasil como o espiritismo enxerga o aborto como sentido do leito como o caso daquela menina de 11 anos de Floreta Alves? Meu Deus uma menina de 11 anos não tem o corpo formado de uma mulher já. Então talvez ela corresse vida ela e a criança. Vocês já pensaram é preciso imaginar porque uma menina de 11 anos ela teve realmente esta prova a passar e nós diríamos e quem estuprou que está solto que leis são estas? Então nós não vamos pensar só na vítima vamos pensar também no angosto mas nós conversávamos com o doutor João qual seria a opinião do mundo espiritual no caso deste? Porque ele é um médico experiente e ele também sabe o risco que esta menina podia correr nós queremos ouvir a opinião do doutor João nestas duas perguntas falar genericamente a respeito de um tema tão amplo a gente vai tentar ser o mais sucinto possível primeiro passo o argumento de que ah perdão a coisa é rápida mas é assim de que a mulher é dona do seu próprio corpo ou o ser humano é dona do seu próprio corpo mas assim que ele aloja alguém dentro de si aquele ser tem um DNA diferente se ele tem um DNA diferente ele tem uma identidade diferente um CPF diferente ou seja é outro ser então se ela tem direito ao corpo dele aquele ser que está alojado dentro dela não tem direito ao corpo dele foi perguntado para ele o que ele quer quer dizer vale a opinião daquela mulher nós estamos falando em termos genéricos sobre a boa só para raciocinar só para pensar em termos técnicos por outro lado a gente vai falar a respeito dessa mocinha que está palpitando o Brasil é momentoso então nós temos o seguinte em termos de obstetrícia que é minha especialidade uma das minhas especialidades a obstetrícia diz assim é classificado como gravidez de adolescente e a gravidez da idosa e a chamada gravidez oportuna janela oportuna a gravidez do adolescente que é abaixo de 17 anos de idade ela lógico a idade cronológica existe a idade biológica a gente vai ter moças de 17 anos de idade que são mulherões você vai ter uma moça de 17 anos de idade que não tem corpo para tanto mas quanto mais jovem ou quanto mais idosa a mulher maior o número de complicações na criança em especial na adolescente bem jovem a estrutura física oportuniza uma série de ocorrências devidas podendo levar a complicações imensas com consequências imediatas inclusive a própria morte como Dona Dela Valor ou consequências tardias mas seja lá como for o próprio livro dos espíritos diz assim quando se corre o risco de vida a mãe é permitido o aborto tem uma questão lá porque é melhor manter aquele que está vivo do que aquele que ainda virá então assim o tema de aborto a gente não vai resolver aqui agora os dados são para pensar essa criança em si ela foi vamos falar enquanto a outra espírita a gente diz que não existem vítimas e é a verdade ela foi nesse momento submetida a uma série de tormentos sem estrutura física e estrutura mental tratando então por caridade e obedecendo as normas da lei nós temos que assumir que nós devemos cuidar dessa criança não é dar para ela uma responsabilidade do lado de fora aqui não está dentro da minha casa não está dentro do meu corpo então a gente tem que saber que se ela sofresse alguma coisa tomara que realmente os amigos espirituais assegurem suficientemente para que ela passe por essa prova e saia fisicamente inteira já que mentalmente vai ser complicado pela exposição inclusive com que ela vive porque todo mundo conhece ela no ambiente em que ela mora que não precisava porque isso é maldade expor uma criança nessas condições então assim nós ainda não temos caridade muita gente está utilizando desse tipo de situação para autopromoção ou para divulgação de noticiário escandaloso vamos pensar um bocadinho e colocarmos na condição não dela mas de alguém que ama profundamente esse espírito que se encontra ali o que que você fazia o que que você daria para essa pessoa agora tecnicamente a própria lei já assumiu que é perigoso para aquilo ali e se obedece ou se obedece a lei ela existe para que? para que a gente acha que deve aplicar para um e não para outro se fosse a mim mas aqui no lado não estava na mídia no caso já estava resolvido Dona Nena para encerrar a nossa mesa redonda de hoje que homenageou o nosso querido Chico tenho aqui a última pergunta a senhora duas décadas passadas sem a presença física do nosso soltoso Chico Xavier o espiritismo avançou estagnou ou me engrediu se engrediu não avançar eu diria não tanto quanto desejaria ele porque nós vemos que ele em pouco tempo fez muito mais do que 20 anos que ele nos deixou mas nós estamos fazendo o que podemos e é exatamente que nós temos que trabalhar a mais tudo isto que nós fazemos é pouco para quem deixou tanto capital tão grande de ensinamentos o espiritismo precisa muito muito de gente que pense realmente alto e com o coração nós não podemos pensar em crescer financeiramente grandes centros mas dói muito e ele também sentiria isso quando o centro fecha isso não pode acontecer porque veja quando o centro ampara educa auxilia é o pronto socorro ele não pode absolutamente se distanciar de todos estes problemas que nós comentamos aqui a mesa o da menina os dos problemas mais sérios dos que chegam a casa espírita tem que ser um pronto socorro para amparar as criaturas elas não podem fechar então nós temos muito porque trabalhar e é exatamente o que nós temos que fazer todos nós temos que fazer algo melhor do que já fizemos no passado e todos podemos fazer alguma coisa alguma coisa em favor das casas espíritas para que elas continuem tendo a sua função dentro da doutrina é um lar é um pronto socorro em que as famílias tem que se aquecer aqui discutirmos os problemas entre irmãos trazemos as nossas preocupações alimentar-nos espiritualmente uns com os outros trazermos esse calor humano que é tão importante e isso Chico ensinou muito então nós temos que continuar dando tudo que pudermos tudo nós perdemos não perdemos se afastou porque era naturalmente a partida dele do nosso Galvez no mundo espiritual mas isso não nos dá o direito de ficarmos em casa chorando absolutamente trabalhar mais e mais se nós o amamos e nós sabemos que todos o amamos e respeitamos a mesma coisa que o Chico se vocês gostam do Chico vocês tem que trabalhar estudar suas obras trabalhar em favor da doutrina como ele fazia então o espiritismo é isso é uma família tem que crescer é o evangelho de Jesus com Jesus e cadernos Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira a contento na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto as nossas mãos Senhor Jesus ser conosco para que transbordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Jesus ser conosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor ser conosco Mestre para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco Mestre através do passe do verbo da encirclicificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco Mestre hoje sim Mestre Mestre Obrigado.